Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de Let's Day do nosso Conta Começando 07, galerinha, vocês viram aí, se vocês estão acompanhando, se vocês perderam o vídeo, na playlist do canal tem lá Conta Começando 07, tá? Veja lá, tá tudo numerado, beleza? E a gente fez aqui galera, a Floresta de Carvalho, né? Eu fiz um farm limpando ela toda e mostrando no ano que vem, vem bastante itens, né? Só que aquela farmada, ela não é a mais adequada para essa localidade, tá? A mais adequada aqui é a que eu vou mostrar, só que acabou que... É não, eu fiz certo, tá certo? Eu ia falar que eu não fiz, mas eu fiz. O que que acontece? Antes de você sair da sua base, tome banho, tá? Porque se você ficar fedendo, o que a gente vai fazer não vai funcionar, tá? E vai ter muitos zumbis batendo na gente, vai ter zumbis cuspindo, então às vezes já está na beira de ficar fedendo, então é bom tomar banho. Outra coisa aí, essa eu realmente esqueci, é você beber muita água a ponto do personagem fazer xixi. Aí você toma muita água, ele faz xixi, aí você toma banho. Então você vai vir para cá sem vontade nenhuma de fazer xixi e sem estar fedendo. Por quê? Vamos supor que eu bebo alguma água aqui, ele já queira fazer xixi, aí vai feder mais rápido. Ficou fedendo? A gente não vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer aqui. Por quê? A gente vai farmar a galera, as árvores dali, tentando matar o menor número de zumbis possível. Só se a gente estiver fedendo, eles vão ver a gente de longe, tá? Então não dá. Então o foco aqui é farmar carvalho. Nada mais importa é farmar carvalho, para a gente sair daqui com o máximo de carvalho possível. Já vi uns zumbis que cospe, ó. Ó, deu porrada, espero para ver, ó. Não é que ele vê que eu estou, dei o braçado, ó. Ó, já era, tá? Para não pegar a cuspe dele aqui, né? Então como eu falei, o foco aqui é farmar carvalho. Nada mais interessa. Só que o que estiver no caminho, depende da coisa, a gente vai pegar. Que é igual aqui, ó. Ó, tem a frutinha, está no caminho, então eu vou pegar. Na minha moto, eu deixei aqui duas, duas, é, machadinhas. Eu estou com quatro, tá? Ó, também eu estou com seis. Só que, porque eu vou farmar pouco aqui, para mostrar só para o vídeo. Mas é que fazer esse método é bom você vir já com o tempo. Ficar aqui uma hora, uma hora e meia, se vou pegar duas horas fazendo. Então quantos itens dourar. Então traz muito mais machadinha, mais arma, mais comida, tá? Então, ó, eu venho e só farmo, galera, as árvores, né? Eu vou farmar o que estiver no caminho aqui de, é, igual frutinha, é... Como que fala? É, cogumelo, o que tiver a gente vai farmar, né? E vai ter cuidado com os zumbis, né? Os zumbis que vai vir na gente, igual ali o que cospa, tem que matar. Os grandão a gente vai evitar matar, tanto aí para gastar roupa, gastar energia, gastar arma, tá? Dependendo da situação, se vier muito zumbi em cima de você, você sai e entra de novo, tá? Se for pouco, você... Esses aqui não tem como, agora aqui, ó Veio o tanto que veio, ó Eu vou sair e vou entrar de novo Não vou enfrentar todos eles de uma vez ali Porque senão vai ser loucura demais, né? Veio muitos atrás de mim, né? Então eu sei que ali em cima Tem o grandão verdão que ele me viu de longe Aquilo ali praticamente você vai ter que matar Mas se der só a gente pegar ele por trás É mais de boa Vamos ver se a gente consegue, ó Os pequenininhos vão acabar vindo Vou esperar isso aqui, ó Vamos ver se vocês vão vir Vão vir? Vão vir? Vão vir? Só porque eu falei que ia vir, vocês não estão vindo? Ó Então, ó Eu já sei que tem um grandão ali, ó E o grandão vê a gente de longe Então você tem que abaixar de longe, ó Vamos aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, ó Aí agora eu não sei qual que é Ó, os pequenininhos agora estão vindo, ó Deixa eu tomar distância Ele já vai cuspindo em mim, ó Ali Ó Naquele... Me dá uma abraçada Você pode bater que ele não vai cuspir, tá? Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver se vai vir mais Ó Ó Aqui tem... Ai, ai, ai Eu tenho que sair Eu tenho que ir andando, abaixado Senão os grandão vai vindo em mim E eu não quero isso, hein Ó, girando Muito importante não tomar com a espada Outra coisa aqui, galera A gente pode... E o outro me viu Eita Vocês podem matar esses bichinhos Se ele estiver no caminho Ah, me viu o outro também Sacanagem, galera Aí vocês podem matar os bichinhos, tá? E pegar E a outra coisa que eu quero no momento aqui também É a pele de raposa, tá? Pra gente ir na floresta congelada Né? Mas se você não estiver mais armando a floresta congelada Não precisa de ficar focando na raposa também, tá? A parada é fazer o mínimo de coisa possível Para vocês irem mais rápido E farmar mais, tá? Porque a gente vai fazer isso aqui Aí quando essa aqui acabar Nossa, mas eu tô tomando uma porrada de tudo Vai, vai, vai Virou bagunça, né? Porque, galera A gente vai fazer este farm nessa daqui Depois ir lá na amarela fazer Depois voltar aqui e fazer Depois ir na amarela fazer Voltar aqui e fazer Até que acabe os itens, tá? Que você tem Ou o seu tempo aí acabar, né? Você não dá... Tem que dormir, tem que trabalhar Tem que pescar, tem que estudar Tem que dar mais tempo Aí você volta pra casa E outra coisa Vocês viram que eu deixei o personagem divino andando Pra cá Porque eu sabia que ia fazer isso Mas eu ia fazer Tava fazendo conta Ó, tava fazendo conta Tava fazendo vídeo na conta principal Então eu já deixei ele andando, né? E fazer isso aqui, galera Ó o verdinho vindo Ó o verdinho vindo Fazer isso aqui Você tem que ser quando tiver Com a energia cheia, tá? Porque A gente vai andar pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Se você vir aqui com a energia baixa Você não vai conseguir aproveitar E eu cheguei aqui com a energia máxima Eu já deixei ele andando, né? Pô, mas Vocês estão pulando demais, velho Estão pulando demais Ó Toma aqui Eita, 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 eita Eita E outra coisa que a gente acaba conseguindo farmar aqui São os baús, tá? Se tiver baús no caminho Você pegue, tá? Você pegue Agora, ó Glockzinha Glockzinha Eu vim com uma glock Caso apareça algum boot muito chato Eu tenha que atirar Né? Eu atiro ali Agora, galera Se É... Antes de tiver uma árvore Vamos pôr essa árvore aqui Ah, mas mais outro verdão Mais outro Dali pequeno Se eu tiver Pegar uma árvore E tiver muito zumbi em volta Eu desisto daquela árvore E vou embora, tá? Porque eu não vou matar muitos zumbis Por causa de uma árvore só Né? Mesma coisa do baú Se tiver muitos zumbis No redor de um baú Eu não vou matar muitos zumbis Por causa de um baú Por quê? Porque o foco é carvalho Né? Só que eu tenho que otimizar meu tempo E não gastar muito item, né? E eu apertando o botão errado ali Ó O cutelo aqui Eu não quero acabar com ele Né? Não quero acabar com ele aqui Então vamos E outra coisa A gente não vai conseguir levar muita coisa Então Não é tudo que a gente vai conseguir pegar Ó Vamos aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui pode ir pra lá Ó Ó Já que não tem zumbi aqui Ó Ih, rapaz Não tem delinquente 3, não Não tem delinquente 3, né? Aí você quebra Outra coisa Outra Zumbi vindo Vou pegar aqui Né? A gente tem que vir Eu já ensinei no outro vídeo Tem que vir com esta roupa Se a gente vir com aquela outra roupa anterior A mais fraca A gente vai sentir frio, tá? Se eu vir aqui com essa Essa aqui, ó Pode até segurar um pouco Mas ela é boa Se eu vir com essa O personagem vai sentir frio, tá? Então não venha com ela E se você tiver com dúvida De onde tem uma árvore de carvalho Você, ah Não sei Cadê as árvores? Será que tem mais? Será que não tem? O que você faz? Você Deixa a sua mochila cheia Eu tenho espaço aqui Então eu divido Né? E... Vamos pôr essa frutinha Eu divido Então do que eu tenho Na minha mochila Nada ele acha Aqui pra farmar A não ser nos baús Então eu coloco no alto E ele vai direto Na coisa que cabe Na minha mochila A única coisa que cabe Na minha mochila São carvalhos, né? Aí quebrou a machadinha Eu venho aqui E divido o carvalho E coloco Aí daqui, galera Ele tá no alto Ele vai direto Na outra árvore, ó Só que eu tenho que ter cuidado Tem zumbi Tem zumbi, eu voltei Aí eu vou devagarzinho E vou dar uma porrada Nesse zumbi aqui, ó Tem um zumbi só Vou matar Se tivesse mais de um aqui, ó Eu não ia vir nessa árvore não, tá? Eu ia passar dela Ó Deixa eu ver aqui Aí eu coloco no alto, ó Tô no alto Ele vai sair dessa árvore Direto na próxima Mais próxima Que estiver daqui, ó Ó Só que tem um Não sei se é zumbi Se é um boot ali Deixa eu pegar esse baú aqui Aproveitar que ele tem aqui Ó Ó, tanto de coisa Só que eu não consigo pegar tudo, ó Vou colocar aqui Atadura eu vou vir Porque a gente vai acabar pegando Um pedaço de pano, galera E acabar farmando ela, tá? Então a gente vai trocando aqui, ó Pelos melhores itens, tá? Aí você vai trocando Apesar que eu quero couro Então eu vou juntar você aqui Um couro Tá? Aqui ele pode ficar Ó Ó, vocês viram que eu consigo evitar Aquele zumbi lá de cima, ó Então a gente vai evitar ele E não vou lá, ó Vou pegar o GK Deixa eu subir um pouco a vida Porque aqui às vezes Tem uns boot armados chato Aí é doideira, tá? É doideira Também quero farmar aqui Raposa Eita, já tá cheio Ó, deixa eu juntar você Quero aqui A gente pode ficar Ih, raposa foi embora Que isso, velho Que isso Ó, tem um zumbi ali Só pega essa raposa aqui, ó Ó Venha Deixa eu pegar essa árvore Né Pega a árvore Pega a árvore Ó, tem um baú ali Tem outro ali É E se você for Não conseguir pegar todas as árvores Não tem problema, tá? Pega o máximo que você puder Ó, esse aqui eu vou ter que matar Porque tem dois baús aqui Duas árvores, ó E ele vai vindo em mim Ó Um pulou Vou tentar pular Mas não conseguiu E o pedaço de pano Quando estiver enchendo, galera Faz atadura, tá? Esse método aqui A gente sai daqui com bastante atadura Que a gente vai fazer Várias vezes os mapas, né? Deixa eu ver aqui Se eu quero isso aqui, ó Pode trocar isso aqui pela corda Né? Ó Deixa eu só pegar esse baú aqui antes, ó Pega o baú aqui E vai ter árvores 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 Ó Martelo Com certeza eu quero Né? Só que é o ruim que eu começo Deixa eu ver um bilhete aqui, ó Deixa eu ver como que tá A minha sede Tô de boa Então não vou beber água à toa Deixa eu colocar no alto aqui, ó Sempre olhando, galera Se cabe mais carvalho, tá? Porque às vezes enche aqui E você não tem espaço Você tem que liberar espaço, né? E como a gente tem a mochila tática A gente não consegue levar muita coisa, né? Então Como eu falei O foco aqui Carvalho, tá? Neste momento aqui Pélete raposa Porque eu quero ir na floresta congelada Se você não for Não precisa te pegar E os itens mais de boa Que vêm no caminho, ó Vamos, 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 vamos Deixa eu ver É raposa, é raposa Ó Ela vai correr Correu Correu, correu Vou atrás dela Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem zumbi lá Onde que ela foi Nossa, ela corre pra dedéu, viu? Nossa, sumiu Foi lá embaixo Cacetada Cacetada Raposa A pele de raposa que eu quero Não tá cabendo aqui Deixa eu ver aqui Como eu vou tirar daqui Tá na dúvida Ah Tira isso daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só peguei a primeira A pele de raposa Achei que eu tinha pego mais, velho Achei que eu tinha pego mais Deixa eu ver se eu consigo pegar mais aqui, ó Ó, você Deixa eu ver se isso aqui é Isso aqui é Isso aqui pra gente fazer a roupa, galera De frio, tá? Pra gente ir na flores congelada Aí, ó Aqui as vêm em sequência, ó Outro baúzinho ali Beleza Ah, isso aqui eu não consegui pegar Deixa eu ver, raposa Não é Os outros você pode deixar por enquanto, ó Ó Vamos aí, vamos indo, vamos indo Vamos quebrando, quebrando, quebrando Ó Isso aqui, galera É Quando eu pego pra farmar Eu tento pegar aqui umas Igual eu falei Ficam uma, duas horas aqui farmando Aí você vai e volta Vai e volta Aí tem que ter um tempo, tá? Pra fazer isso daí, ó Machadinha quebrou Deixa eu dividir isso daqui, ó Já tava quase no cabelo, carvalho, tá? Ó, aí você fala Não sei onde tá carvalho Coloca o nó Que ele já vai lá onde tá carvalho Ó Vamos, 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 vamos Geralmente, galera A floresta vermelha Ela dá um 60 carvalho, tá? Geralmente pode dar um 62, 63 Pode dar a habilidade que a gente tem De pegar mais carvalho Mas geralmente vai ser 60, tá? Que são esses três slots aqui, ó E se não pegou 60 É porque ainda tem árvore Que você não quebrou Ó, vamos pegando aqui E vamos indo, ó Vamos indo E não esquece de deixar seu like Compartilhar o vídeo com o amigo Comente aí se você tem um método diferente De farmar carvalho Se é melhor, se é pior Que aqui, ó lá O zumbi me viu, ó Ah, isso aqui me veio de todo jeito, né? Isso aqui não tem como, né? Vamos lá Já vai pegar outro carvalho ali Deixa eu ver, ó Ainda falta um bocado aí de árvore ainda, hein? Falta um bocado de árvore Vamos, vamos, vamos Beleza? Ele tá indo, ó Ele tá indo as árvores, ó Enquanto não tem zumbi, ó Tá indo, ó Vocês viram que eu até comecei a ignorar ali as frutinhas Porque já não ia caber ali A gente ia demorar Pegar frutinha Cogumelo, ó Tamo indo, tamo indo, ó Cadê, ó? Quem que tá morto aqui? Ah, tá Esse aqui é o item que eu coloquei ali Então, assim, ó O que que essa raposa tá morta ali, ó? Então, o que que acontece aqui, ó, galera? Daqui a pouco esse aqui vai encher E eu preciso de liberar mais um espaço aqui, né? Aí que fica a dúvida O que que eu vou deixar pra trás, né? Apesar que essa machadinha aqui tá quase acabando, né? Vamos ver, ó Nem vi esse bicho vir aqui Ó Tá doido Beleza Pega essa árvore aí Beleza Ó Nem cabe Tá, então dá pra quebrar ainda Talvez que a machadinha acabe antes de encher Porque quando ele estiver enchendo 20 Eu tenho que liberar mais um slot Pra carvalho, hein? Eita, esse aqui me viu Me viu de longe, galera Me viu de longe, né? Ó Aí você tem que já dividir o carvalho Quando a machadinha quebra Senão ele vai começar a farmar outras coisas na localidade, ó Ó Ó, já pega e divido Aí já cabe, ó Maravilha, galera Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que vai ter mais uma árvore Acho que é a última árvore, hein? Ó, deu 19 carvalho ali Então vai dar um 61 61 aí Porque alguma Ou alguma deu mais de duas Com a habilidade de dar mais carvalho, né? Ó, mas aqui deve ser a última Aí, ó A última árvore lotada Quando a árvore tá lotada, galera É porque só sobrou outros itens pra farmar Então, aqui Fechou Fechou Né? Eu vou embora Aí eu vou na Floresta Amarela E faço a mesma Então a Floresta Amarela Agora eu não lembro de cabeça Quantos carvalho aqui dá lá, né? Só que vai ser menos Então a gente vai aqui Fazer esse mesmo esquema, galera Limpa ela E volta pra lá, tá? Lembrando Sempre que fazer isso Deixa ali pelo menos Os dois anúncios, galera Porque se eu morrer Você vê anúncio E volta com os itens pra sua base, tá? Faça isso daí Senão você Tá lascado, né? Vamos aqui, ó O que acontece aqui, ó Vou colocar aqui, né? Eu tô com pouca machadinha, né? Eu já vim com pouca machadinha Porque eu não ia farmar tanto assim, ó Então aqui, ó Já tem a árvore de carvalho, ó Eu já vou pegando Então, na Floresta Amarela É a mesma, mesmo esquema Vou fazer isso aqui tudo E volto pra vermelha, né? No meu caso aqui Como eu tenho vídeos pra gravar a editar Assim que eu acabar esse vídeo Eu já vou direto pra minha base Que eu só queria ensinar vocês Mas, quando vocês verem aqui Vem com mais arma Vem com mais itens de cura E muito mais machadinha, tá? E pegue carvalho Porque carvalho é extremamente importante, tá? Pra vocês Fazer parede level 3 na base Eu vou encher minha vida aqui, ó Acabou isso aqui Já tá pra cá, ó Já libera um slot ali pra nós, ó Mas, raposinha Raposo, espera aí que eu vou te pegar, hein? Vou te pegar Vou te pegar Aqui eu não quero nenhum desses itens aqui, não Deixa eu pegar Ai, raposa O zumbi está lá perto dela Ai, não cai perto dos zumbis, não Ah, já veio Já me viu Ó, não vou matar zumbi, não Não vou matar zumbi, não Recomendo que faça isso Eu matei alguns Que eu nem deveria ter matado lá Mas ela tinha muita árvore Mas você vê que o zumbi nem está perto de árvore Sai e entra de novo Aí ele vai voltar lá pro lugar dele A não ser que você passe perto dele Tá, galera Voltou, ó Deixa eu pegar essas árvores que estão aqui Né? Vou dividir aqui, ó Beleza Vamos que vamos Que vamos Ó Já pega essa daqui Já pega aqui Ó, vamos pegar essas três aqui Galera Ó Ih, rapaz Tá vindo zumbi Tá doido Beleza Eu subi de level aqui Tá Ó Vem essas aqui Apesar que eu quero prender essa aqui do cobre Vou prender essa aqui do cobre Eu ia ver anúncio Mas aí não vou ver não Até agora eu não consegui Segundo o bolseiro Mas a gente vai se virando sem ele Tá Ó Dividir ali Carvalho Ó, cabe mais, né Aí vai derrubar essa árvore aqui E tá no alto, ó Ele automaticamente vai caçar outra árvore Ó Só que eu vi Ih, ó Você viu que o zumbi brotou ali na hora? Ó Só que aquela árvore ali, ó Tô vendo que tem dois zumbis, galera E tem aquele grandão ali perto Então eu nem vou pegar aquela árvore ali, não Vai me fazer falta, não Vamos pra pular de cá, ó Aí aqui eu coloco Ih, ele tá caçando a árvore lá Pular de lá Ó, mais pra cá Perto alto Ele já achou a árvore em cima Deixa eu ver se isso aqui é raposa Ih, rapaz Tem dois zumbizão ali, ó Vocês viram ele aqui embaixo Perto, se isso é raposa Tem dois zumbis Então ali eu já não vou Ó E tem outro grandão ali, ó Ih, rapaz É outro que cospe Beleza Pedaço de pane pra nós Então evite locais Que tem muitos zumbis, tá Evitem Ó Só tem aquele ali que cabe em mim Ó Já achou mais aqui, ó Vou colocar no alto Vou colocar no alto E automaticamente ele vai pegar essa E vai pra outra ali do lado, ó Deixa eu ver se Ah, ia ver se aquele de baixo é raposa Mas ele voltou ali pra área dos zumbis Então, ó Ele tá no alto Pode ser que ele desça Se ele descer eu já ataco ele pra subir, ó Vamos ver se ele vai descer Ó E meio que ia descer ali E ia chamar a atenção dos zumbis, ó Ih, rapaz Aqui já tem dois, ó Dois ganhos Deixa eu matar esse aqui, ó Deixa eu matar esse daqui Agora Agora, eita Eita, eita, eita Ó Fica quietinho aí Fica quietinho aí Ó, aqui Aqui Vamos tacar ele aqui, ó Vai, põe esse daqui, ó Beleza, beleza Meu facão aqui tá prestes a acabar Né Eu não tenho tudo se eu tá arma aqui Mas era pra eu ir com mais arma, né Ó Ó, já tá vindo mais zumbis, ó Eu acho que aqui já não vai ter mais árvore, tá As árvores que tá ali, tá perto dos zumbis Então eu nem vou perder tempo matando esse daqui, ó Já vou-me embora Aí o que eu faço? Vou pra vermelha Ficou árvore, pera lá Ficou árvore lá Provavelmente baú Só que tem muitos zumbis em volta E eu não vou perder tempo e itens matando aqueles zumbis Vou pra outra Tem muita energia Eu posso ficar fazendo isso aqui, ó Um tempão, galera E já vou pegando, ó Nessa brincadeira aí, ó Já peguei 40 aqui Com mais 40 na outra 80 89 carvalho, hein Nessa brincadeira aí, rapidinho, ó 89 carvalho Ó, já é recebido, ó Como, ó Já vi que é um zumbi ali embaixo Então eu nem vou pra lá Vou pra cá O meu facão já tá acabando Deixa eu ver se aqui é raposa Raposa? Raposa Já tá vindo outro, ó Você tá doido, galera Tá doido Raposinho, a carne Aí o que eu posso fazer aqui, ó Eu preciso de espaço Como eu não tô matando os outros bichos Esse aqui eu posso apagar Aí eu vou puxar um cotelo aqui, ó Essa daqui é uma boa localidade Pra você não guardar armas gastas, tá? Porque você precisa de muitos itens, tá? Eu só tô guardando Como eu falei com vocês Eu não vou farmar muito aqui, né? Então eu posso me dar o luxo de guardar essas armas aqui Pra me guardar pra fazer modificação, tá? Mas é uma área que eu não recomendo Que você fica guardando arma Gasta, gasta tudo Deixa acabar E tá de boa Ó, zumbi Ó, veio dois, hein? Aí é o caso Que se você ficar fedendo Dessa distância que eu tô passando dos zumbis Eles vão me ver Aí eles vão correr tudo atrás de mim Aí não rola, né? Ó o tanto de carvalho que tem aqui, ó Ó, só deixa... Coloca no alto, hein? Só deixa ele no alto, galera E ficar feliz Ó o tanto aqui junto Mas ele pega um tanto junto aqui, ó É top, galera Top Vou deixar ele aqui pegando elas todas Então, galera Acabando aqui de pegar a última Ele ainda tá no alto Vamos ver pra onde que ele vai Ó, ele tá indo ele pra baixo Não tem zumbi Já vi que tem um baú ali Então deixa ele quebrando Ó, minha machadinha está acabando Vamos, 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 vamos Deixa eu ver que tem esse baú Esse aqui Não consigo abrir Vamos aproveitar aqui Pegar uma saposa aqui, ó Ó Beleza Ó, alguém já passou matando elas aqui, ó É um boot ali embaixo, ó É um boot ali embaixo, ó Vou evitar ele Se ele não me atacar Eu não vou atacar ele, não Ó, e tem um zumbi vindo Vai fora Beleza Mais um pedacinho de pano Pra gente fazer ataduras Ataduras, ataduras Raposo, correu Tá doido, galera Deixa eu comer isso aqui, ó Vamos aqui, ó Pera aí, raposo Eu vou ir te buscar Eu vou ir te buscar Deixa eu fazer isso aqui, ó Deixa eu ver Ó Guardar Eu quero cola E você Ah, quero parafuso, hein Começo aqui Que era parafuso Parafuso tem que levar Peguei, não Ah, já tinha parafuso ali Ah, eu não vi que eu já tinha parafuso Ah, raposa Não precisa correr, não Que eu vou atrás de você Ih, a messa aqui Eu achei que não era, não Deixa eu pegar Aqui, ó Corre, não Corre, não Corre, não Ai Te pego ainda Te pego ainda Olha um tanto aqui, galera Ah Eu preciso farmar esses coros delas Deixa eu pegar aqui, ó Ó, eu sei Eu sei Dá para você ver aí, fiote Olha, acaba que a gente está farmando carninhas ali também Deixa eu ver se aqui deve ser raposo Olha Não é Deixa eu ver, ó Aqui Quase que eu fui naquele baú lá de novo Porque ele é o que eu não consigo abrir Deixa eu ver se você é Você é Vem cá, vem cá, vem cá Coirinho de raposa Não quero pegar você aqui Deixa eu ver se esse aqui deve ser Não, isso não é Tinha mais aí, hein Deve ser esse daqui, ó Aí, ó Pera aí, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Calma, 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 calma Calma Beleza Ai, os zumbis vinham Nossa, e vindo dois Vindo dois Vindo dois Não vou matar eles, não Ó Ó Porque o grandão Esse aqui pode até vir de mim Mas eu não quero matar o grandão, não Aí aqui eu vou pegar Vou entrar de novo Pera aí Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia Assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo É dinheiro de verdade todos os dias Que você pode sacar a hora que você quiser Caraca, então pera aí Que eu vou fazer isso aqui agora Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Se você não sabe galera Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top Então vou deixar download na descrição desse vídeo galera Que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí Que você vai ganhar uma bolada a mais Também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo Daí você começa a se divertir assistindo vídeo Mas corre galera Convida os amigos A mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro Não, pera aí Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular A gente não sabe Os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias que você pode sacar usando o Pix E usar onde quiser Pagar conta, pagar luz, pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Então baixe na descrição Até a próxima